Pessoal, muita gente tem dúvida em relação a usar um pendrive aqui, gravar no pendrive ou até mesmo reproduzir. Então vamos lá, do zero para você não ter nenhuma dúvida em relação a isso aqui. A primeira coisa que a pessoa tem dúvida é, eu coloquei as músicas em sequência no pendrive, porém elas estão aleatórias, tá? Veja bem, se está aleatória é porque você deixou neste modo aqui, veja que está no aleatório, ok? Então, este modo aí é aleatório, tá, mas como que eu consigo alterar isso? Olha só, vou conectar este pendrive, ele está em sequência, é 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4 e 5. Veja, está no modo aleatório, então ele tem que tocar de qualquer forma aí, no aleatório. 5, sequência 1, sequência número 2, sequência 1. Então, veja que está aleatório, beleza? Mesmo eu tendo colocado aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 nessa ordem. O que nós vamos fazer para corrigir isso? Você vai vir aqui, neste botãozinho aqui, programa, dá um enter, ele vai aparecer bluetooth aqui. Caso você pressionar em bluetooth, ele vai aparecer o bluetooth na tela e vai ficar pedindo para parear. Então, não é isso que nós queremos. Para sair desta tela, você dá um clique novamente, ele vai piscar, você aperta que ele volta para a tela anterior, tá? Agora, beleza. Se você pressiona, você tem que girar, ok? Para encontrar a função que você precisa. Tem todas aqui, bluetooth, gravar no pendrive, é só você apertar. Aqui, seria, ó, nessa bolinha aqui, é a sequência. Então, nós vamos utilizar esta aqui. Agora, quando eu conectar este pendrive, você vai perceber que ele vai tocar em sequência, beleza? Escuta aí. sequência 1, sequência número 2, sequência número 3, sequência número 4, sequência número 5. Quer pausar, ó? Sequência... Então, está vendo que agora ele tocou na ordem que eu escolhi, não na ordem aleatória, que é quando você deixa 1. Assim, ó, olha só. Aqui, ó, é quando você quer aleatório, ó. Você deixa, está vendo essa setinha? Duas setinhas para frente. Então, aí é aleatório. Aqui, ó, é sequencial, beleza? Então, você vai deixar nessa sequência que ele vai ler a ordem que você colocou no seu pendrive, beleza? Caso você queira gravar no pendrive, também é muito simples. Por exemplo, vou pegar um outro pendrive aqui, você vem aqui, olha, e quando ele lê o pendrive... Sequência número 5. Você pode simplesmente, ó... Sequência número 3. Para pausar, eu coloco a setinha no centro. Sequência 1. Beleza, pausou. Agora, eu quero gravar. O que eu vou fazer? Coloco a setinha aqui no início, aí dou a pressionada e venho para este microfonezinho. Quando eu entro em Rec, agora ele está gravando toda a minha voz, beleza? É isso. É dessa forma que grava aqui. Vamos ouvir? É só segurar aqui, tá? Eu entro em Rec, agora ele está gravando toda a minha voz, beleza? É isso. Então, é isso, pessoal. Fácil e rápido. Fácil e rápido. Obrigado.